Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileiras E bom jovem, esse vídeo aqui é uma continuação direta do nosso vídeo sobre 5 jogos de graça de Yu-Gi-Oh! E eu peço que vocês pausem esse vídeo, vão lá assistir o outro vídeo que na verdade tá aqui em cima no card, beleza? Assistem lá e depois vocês voltam aqui, beleza? Esse vídeo aqui eu vou citar pra vocês 5 jogos de celulares de Yu-Gi-Oh! Pra galera que tá no PC e quer jogar Yu-Gi-Oh! no celular, beleza? Então o tio preparou aqui uma lista pra vocês de vários jogos. Existem vários jogos de Yu-Gi-Oh! lançados pra celular, teve uns que fechou, uns que continuou, outros que cancelou. E beleza? E o tio vai citar hoje pra vocês 5 jogos, beleza? E bora lá! Bom, pra começar a lista, nada mais nada menos do que Yu-Gi-Oh! Duel City, beleza? Esse jogo aqui ele é muito interessante, viu jovens? Porque ele é baseado no Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, beleza? E ele tem muita coisa massa, sabe? Ele tem algumas cartas legais, ele tem uma mecânica interessante, o fio dele é interessante, ele fica bem compacto na tela, tem algumas cartas muito legais, algumas jogadas. Mas o jogo tem alguns problemas com atualizações e recentemente o jogo é quase um abandonado, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pela quantidade baixa de players girando mais em torno da Ásia O jogo não tem nem muitas traduções E você, às vezes, vai penar pra achar a tradução até em inglês, beleza? O tio vai tentar linkar sempre os jogos aqui embaixo Mas tem muito jogo aqui que o tio não vai conseguir linkar, beleza? Você precisa fazer um cadastro e depois você vai lá jogar O jogo tem um gráfico bem bonito, tem uma trilha sonora bem legal O tio chegou a experimentar o game, certo? Há muito tempo atrás e o tio gostou do jogo na época, beleza? Mas o tio preferiu ficar no Duel Links mesmo, beleza? Quarto lugar, esse daqui que o tio gostou muito Que é o Yu-Gi-Oh! God Card Mobile É um jogo de Yu-Gi-Oh! de porrada, beleza? Afinal do conto, quem nunca quer descer um cacete no Evil, beleza? Pois é, mas ele não é com os protagonistas Ele é sim, é pra você sentar a porrada nos monstros do adversário, beleza? Então é a oportunidade de você ir lá naquele mago negro que te passa raiva E sentar o sarrafo nele Ele é um jogo de batalha por turnos E isso é muito interessante, porque o tio adora jogo de batalha por turnos Então ele é um Active Time Battle, ATB, certo? E ele é de estratégia, ele lembra muito jogos como Naruto Online Ou talvez Team Fight Tactics, igual vocês sempre dizem É um jogo de estratégia ali, que você tem que bolar sua estratégia ali E sentar o sarrafo nos caras É muito bom esse jogo, ele é muito bom mesmo, beleza? E aí 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 E o Duel Links é um jogo que literalmente conquista o coração, porque ele é simples, ele roda muito bem, mas o melhor de tudo é que ele tem um suporte que a Konami sempre atualiza. E esse é um problema muito forte nos jogos de Yu-Gi-Oh! A Konami larga eles e aí eles vão morrendo. Isso acontece com todos os jogos de Yu-Gi-Oh! A Konami simplesmente larga, para de transitorização e os jogos vão morrendo. E o Duel Links, por incrível que pareça, ele está indo bem, ele já está chegando na era Xincro e logo logo talvez a gente tenha a era XYZ, quem sabe ano que vem. Então assim, está indo bem, está indo bem, o jogo tem uma própria modalidade nova, um jeito de jogar novo. Todo jogo de Yu-Gi-Oh! Geralmente ele costuma ter um jeito de jogar único, certo? Tem alguns jogos que traz metalidade, que traz ali uma modalidade, isso aconteceu com um jogo de PS2 do Capsule Monster e vários outros games de Yu-Gi-Oh! Que trouxe ali estilos diferentes de jogar, beleza? Mas eu realmente não vou falar muito do Duel Links, porque vocês já estão cansados, quem acompanha o canal, porque tem muito vídeo do Duel Links. Então olha aí na playlist que ela vai estar aí embaixo, beleza? E bom, jovens, o primeiro lugar fica com Yu-Gi-Oh! Duel Generator. Eu já joguei esse jogo bastante, eu sou apaixonado nele. Não jogo ele mais, porque não tem uma fanbase muito grande. Eu queria mandar um salve para todo mundo do grupo da academia, beleza? Academia de Duelos do Duel Generator, o famoso DG, beleza? E, jovens, é um jogo muito bom, muito interessante. Ele também sofre os problemas de atualização da Konami, eu já citei já isso, que a Konami, meu Deus, a Konami esquece de atualizar os jogos e deixa os jogos morrerem. O Duel Generator é muito divertido, tem muita coisa, beleza? É uma ótima opção para quem gosta do TCG, mas apesar de ter muitas cartas, o jogo sofre o problema da atualização. E sofre muito mesmo. E isso é uma pena, beleza? Porque o jogo é muito legal, mas tem uma comunidade não muito ativa. E isso prejudica muito, entendeu? Porque o jogo caiu em relevância, o Duel Links subiu e o Duel Generator foi lá para baixo. Mas o Duel Generator, para mim, é o melhor jogo de celular que você vai ter de Yu-Gi-Oh! Recomendo muito vocês abaixarem, ele está na Play Store, beleza? Então é só você digitar lá na Play Store e Yu-Gi-Oh! que vai aparecer o Duel Links e o Duel Generator, que são atualmente os dois jogos ali de celular que a Konami vai distribuindo, beleza? Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, que o card vai estar aqui, aqui em cima, o card. Beleza, eu acertei agora o card. O card é que está aqui em cima, beleza? É isso aí! Bom, tem muito, mas muito, muito jogo bom de hoje. Para mim continuar fazendo esse tipo de jogo, eu preciso que vocês apoiem a academia, certo? Para mim continuar fazendo esses vídeos com essa qualidade e demais coisas, eu preciso que vocês apoiem a academia. Aí nós melhora a câmera, nós melhora tudo, beleza? E eu posso trazer mais vídeos assim divertidos para a comunidade, beleza? É isso aí, segue nosso Instagram, segue nossas redes sociais, adicione lá no WhatsApp, tem a Supercopa da Academia rolando, beleza? As inscrições é só chamar no WhatsApp lá, beleza? E é isso aí, já, um estudo de melhor sempre e duelos, ganhe todos os duelos, beleza? Sucesso nos duelos e é nóis! E é isso aí, já, um estudo de melhor sempre.